Deixa, desaguarda a tempestade Que no lugar a cidade Por que arde o sol dentro de nós Queixas, sabe bem que não temos Que seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja, o olhar de quem ama Não reflete um drama não É a expressão mais sincera assim E pra provar que o amor Quando é puro desperta e alerta o mortal Aí é que o vem vencer o mal Deixa a chuva cair que o bom tempo adimir Quando o amor decidir Mudar o visual trazendo a paz do sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa, oh, é, é Se há um cantalama nas ruas O seu céu é um deserto sem milho de nois Deixa pra você Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vaciar Se há um cantalama nas ruas Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos por onde quer que eu vá Veja, o olhar de quem ama Não reflete um drama não É a expressão mais sincera assim E eu vim pra provar que o amor Quando é puro desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vencer o mal Deixa a chuva cair que o bom tempo adimir Quando o amor decidir Mudar o visual trazendo a paz do sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa, oh, é, 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 vai O seu céu é um deserto sem milho de nois Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vaciar Tanta lama nas ruas O céu é deserto sem brilhos de luar Se o clarão da luz Almec Neto e Zeca Pagodinho fizeram essa canção que eu aprendi na casa de Chessinha lá no caminho do tanque ali descendo da raia do tanque passava Natal na casa de Chessinha tinha sangria Chessinha que Deus tenha bom lugar Por onde quer que eu vá Alô bateria